A CIDADE NO BRASIL 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 E NOVINHA A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, joga a bunda no chão Desce no paredão Olha, joga a bunda no chão Desce no paredão Olha, desce no paredão Desce no paredão Olha, joga a bunda no chão Larissa, Keren, Moro, Corenrique SK, Story Bora, Sambi, Bora, Kelvinha Paredão, mão de vaga, Bora, Pedro, É Puxa, Vendê Paredão, vai, Filho, Bora, Júnior Ei, Henrique do paredão Felipe, Volgações Com porração Grava aí, Renato, Mir É paredão Esse é porra, bicha, bicha Em nome, Rogério, empresário Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo De olho com cara de sapato Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo De olho com cara de sapato Bandido É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos pro meu carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E senta E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo De olho com cara de sapato E olho com cara de sapato Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Dentro do carro Hoje vai ter putaria E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena E já e o mix Na paredão E esse é porro de chacado Meu parceiro Luiz de divulgações A teu fim do que já dá Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Faz quando chegar o pico à tarde De mim vai lembrar e sentir saudade E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais E volta Isso é forró destacado Pra parecão Grava já no mês Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta invertir a culpa Sem arrumar tua saída levantar a voz E dizer que não quer discutir E dos teus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui E sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e sentir saudade E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Gozar Não vou mais Mamaridão Isso é forró destacado Em nome de bem frio meu parceiro elvo Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos meus erros eu garanto que o pior É achar que você gostar De sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais E não vou mais De sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais E não vou mais Voltar Papai irmão Isso é porró destacado Em nome de Roger Carne Vai Vem amigos Já era um mês E se a Adriana cantou E forró pra se dançar Menino A diferença é enorme A estreção A redinha do Felipe Divulgação E essa é boa E essa é boa E vou cantar pra você Que gosta de dançar De curtir e beber E essa é boa E vou cantar pra você Que gosta de dançar De curtir e beber Aumenta o som aí E deixe de mexer Olha que o som que tá tocando É o som da ruedeira Aumenta o som aí E deixe de mexer O som que tá tocando É o som da ruedeira Bora o Lucinda Forra Vem pra essa moral Depósito de bebida MG Bora Marquinhos Bora Loura Forroção Churrascaria Que bom Olha que o forrozeiro aprova Não tem pra ninguém não E a minha banda é boa Tem swing Tem pressão E o forrozeiro aprova Não tem pra ninguém não E a minha banda toca também No seu paredão E aumente o som aí E deixe de mexer Olha que o som que tá tocando É o som da ruedeira Aumente o som aí E deixe de mexer O som que tá tocando É o som da ruedeira Mercadinho da Valéria Show! Mercadinho da Senhora de Foca Bora Lens Bora Lindo, Bora Struta Da Surfruta de Limueiro do Norte Estourou! E essa é boa E essa é boa Aí vou cantar pra você Olha que gosta de dançar E curtir e beber E essa é boa E essa é boa Aí vou cantar pra você Que gosta de dançar E curtir e beber Olha que aumenta o som aí Que eu disse E deixa de mexer Olha que o som que tá tocando É o som da ruedeira Aumenta o som aí E deixa de mexer O som que tá tocando É o som da ruedeira Olha que o som que tá tocando É o som da ruedeira Olha que o som que tá tocando É o som da ruedeira E aumenta o som aí E deixa de mexer O som que tá tocando É o som da ruedeira Bora Doutora Larissa A primeira dama Aí bora Ô Forrozão Puxa a B10 Capricha e DJ Bora Renato Mix Estúdio Cresça Que? Barredão Mão de Vaca Bora Pedro El Barredão Pai Filho Bora Júnior E Mito Paratão 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 E Mito Paratão